Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Boa tarde, gente. E aqui, a roca não tá mais bonita. Chega, 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 chega. Boa tarde, Flávio. Boa tardinha. Boa tarde, Ana. Boa tarde. E Flávio, tá mais organizado? Tá tentando, né? Tentando o que, rapaz? Tá tentando. Deixa eu acender aqui pra clarear mais, pra dar nozé de Flávio. A boca velha, tá tentando, o cara trabalha o dia todo. Tá tentando se organizar. Isso aqui é o cheirinho do cachorro, é? É o cheirinho do cachorro aí. Café não tem, não? Vou fazer, vou café. Fazer café e ureia de pau. É, se não demorar só ia, mas vai demorar. Vou ter que dar pra Luiz Anjo. O Mimoso, viu? Eu nasci do outro lado ali. Tá parecendo mulher pra Luiz Anjo aí. Ele já pareceu bem umas três. Pelo menos o bicho não fica de calma. Mas mora longe, só dava certo se fosse daqui de perto, não era? Mas de longe não dá certo, não. E uma tem 64 anos o cara falou. E a outra não sei a idade. Poxa, mas ele tem que sair da idade dele. Não, eu tô mentindo. Tá rindo por quê? Que é o Mimoso, o Mimoso. Mas Flávio não te conta. O quê? O Cava mandou vinte e quanto pra tu? Já tá aqui no meu pico. Mas Vítio já disse isso aí? Mas Vítio já passou o ano. Não é pra dizer não, Vítio. Mas aí ele não mandou, não teve o que mandou, dez reais, foi? Foi. Pronto, tá aí. Eu só não vou dizer o nome do Cava porque Vítio não vê não. Vítio que sabe o nome do Cava. Mas quando Vítio chegar, nós já o... É. Mas liga aí pra ele pra saber qual o nome do cara, pra agradecer, rapaz. Hã? Liga aí pro nome dele pra saber. Ele não mandou o nome, só mandou o álcool. Ligue pra Vítio, olha o nome do cara. Né? É. Mas deixa eu ver se... É, não, tem que sair do mesmo. Vamos ali mostrar os bergandês enquanto o Ana... Enquanto o Ana aí vai fazer um cafezinho, né? É isso. E aí, Flávio, mas agora como é que nós vamos passar? Passamos. Vamos. Pega que ela tá mais... Mais perto. Qualquer coisa eu... Minha coisinha da coxilha. Que é isso, rapaz? Ela tá perto. E mexe... Não mexe aqui. É que o bezerro vai crescendo, ela vai passar no amor dele. E eu pego o Cava. Tu precisa ser uma coirinha pra nós laçar uns dois aqui, não? Não, mas eu pego. Olha aqui as coisinhas, só vê. Olha gente, aqui é os bergandês, viu? Vou pegar o coadinho. Preto. Pega aí esse grandão aí. Que veio lá do Luiz Anjo, né? É. Eita benza deus. Ó gente, esse aí que fala que tá agarrado é mil e oitocentão, é um burreiro dentro de leite. Dentro de leite. Isso, Flávio. Flávio, graças a Deus, já cresceu mais ainda depois que chegou do Luiz Anjo, viu? Já, já porque tem um caio que comeu pra ele. Vira aí a posição dele pra cá. Isso. Olha como ele tá esticadão. Mil e oitocentos e cinquenta, gente. Bota... Ó Flávio, bota a mão dele pra frente pra ele ficar... Igual aquele escravo do fisiculturismo. Flávio, diga fis... Nem eu tô sabendo também, não. Não diga, não. Fisioterafilismo. Eu sei nem onde vai isso. Ó gente, vai lá no canal de JR Sertão e Cultura, viu? De Rodrigo, que lá tem bergandês, ó. Lá é o rei do bergandês, ó. Flávio, ele tá com a perna de trás e meio cuida. Bota pra trás. Isso. Olha aí, gente. Olha. Olha que máquina. Grande, viu? Porque Flávio é alto. Só é mole, mas é alto. Olha aí. Agora Flávio, vamos pegar o da rifa, gente. O da rifa. O da rifa. Isso, tá uma bola, viu Flávio. Bota a mão dele pra frente, Flávio. Compridão. Eita, carneiro mimoso, benzadeus. Burrego. Carneiro não, burrego. Ó. Só roda ele aí, depois solta. Isso não é a venda não, gente. Que é da rifa. Aí a rifa é 20 reais. Aí eu vou colocar o zapo de vip, viu? Você pode soltar ele, Flávio. Flávio, quer que tu pega o que tá com o e azul, Flávio. Que nós estamos botando remédio. Eu botei nele hoje. Mas eu quero ver essa... Já tá rochando essa correda no pescoço dele, ó. Vente, né? Se ele estiver rochando aí... Cadê o oio dele? Vê como é que tá. Esse aqui não é pra vender agora, não, gente. Só quando melhorar o oio. Eu botei, eu botei hoje. Já tá melhorando. Já botei todo o meu bote. Terracotinho, né? É. Vira, vira... Tá rochado, Flávio? Tá não, ainda não tá, não. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Não? Tira. Não, só dá pra ver. Amanhã... Vê se tu tira aí, vai. Tá rochado já. Tá rindo como esses bichos que crescem ligeiro. Um, esses caras disseram. Tá marcado que é um boi. Realmente, o boi tá de graça. E esses carneiros aqui, meu amigo, é de longe. Mas os burregos dele pagam o preço. Olha, tem umas burregas aqui, ó. Ninguém nem pergunta o preço. Porque é a partir de mil e trezentas as burregas. Aí, se eu não vender, tem nada não. Que fica aqui pra produzir. Porque eu já pego uns burregos puros. Amanhã eu tiro, não, Diego? É, amanhã eu tiro. É, eu vim tirar, é isso mesmo. É, eu tiro aqui. Tirar com alicate. Tirar dessa. Pega um mistiço, filho, do berganês. Não só tira dos que tira rochado. Mas você pode, Flávio, no alicate, você afrouxar, sabe? E deixar aqui, já, a coleirazinha. Olha, gente, é um mistiço. Olha pra aquele mesmo canto, tá? Lá. Olha, gente, esse aí é um mistiço, filho de um berganês com o vejo comum daqui de nós. Agora não é pra vender, não. É pra eu mostrar como é que é um filho de um berganês. Tá vendo? Ele deve ter uma média de dois meses e meio, né, Flávio? É. Roda ele aí, Flávio. Ele tava um dia com ovo meio azulado também, Flávio. Olha aí pra ver. Isso aí é pelo que pega. Leuroso, né? Tu, tu, tu tinha visto? Já tinha visto, já tinha botado também, ó, melhorou. Mas essa, olha o outro pra ver. Ó, melhorou. Não, é isso aí, ó. É. Isso é pelo que pega. Manhã de manhã eu vou... Sempre na azul veio, não é que tava muito. Essa de cá, é botando limpa tanto na hora. Vou dar uma, uma sapricada. Pode soltar, Flávio. Agora, que dito, hein? Agora pega uma borrega aí, né? Pega a mais pequena, Flávio. Essa vermelhinha aí, ó. Olha, uma borreguinha dessa, ó. Mil e três cento. Ninguém, ninguém nem pergunta o preço. Mas eu vou mostrar, porque às vezes um cara entende. Né? Mostra aí dentro dela, Flávio. Tem ó. É. Pronto. Só que, só, gente, que não é berganê aqui. Só essa ovelha preta e esse borrega que é mistício. A ovelha não tem nada a ver com berganê, não. E o borrega que é mistício, filho de um berganês. Tá gordinho, tá? Tá, engorou muito a gente que chegou. Foi, tá certo. Pois valeu, Flávio. Valeu. E meu zap, pra quem quiser comprar os berganês, é 99888681. Tu vai passar aqui mesmo, Flávio? Eu vou passar por um curral. Você já tá se acostumando. O bezerro já tá com o quê? Com os dois meios, tá? Tá, não, não. Deixa eu morrer, não. É, vou te mostrar mesmo. Ó, gente, o vaqueirinho, o que anda em cima daquela ovelha, esse pinta aí, ó, esse frango. Esse pau aqui, ó. Vai lá no murão, Flávio. Fiz tal uma carreira tadinha, eu tô agrando. Vai lá no murão, ó, Flávio. É, que aí só parece que se acostuma. Vai pra ponteira, Flávio, vai aí. Esse é o... Não, a bicha tem força, viu, saraca? Esse aí é o... Quem tocar o curral é ela. Ela não deixa nem nóia em trás. Eu deixo ela trancada pros cabaninhos aí, pô. Não vai lá, porra. Os cabaninhos não tem medo. Já, 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 ela troca de... O bezerro troca de... Agora o problema é o bezerro. Se não tiver no cu, ele te repete mais no ver. Só vê o estouro pra assim. E o café tá no fogo? Tá. E se botou o nome? Botou? Danado. Derramou o café. E eu não botei café ainda, não. Ele já tá mostrando. Deixa eu ver aqui o nome do cara, Flávio. É... Toninho Pires de Castro Alves. Deve ser da Bahia, que tá com Bahia aqui. Né? Mandou vinte e aí batou. Obrigado, Toninho. Quando... Quando tiver sua banda, pode mandar o que eu quero. Poupar um ovinho. É o ovo aí. É o ovo aí, Toninho. Se é tu que vai pagar ele depois, é? Eu vou pagar ele quando eu for pra capital. Mendeudado. Não, mas eu vou pagar ele. A capital de São Paulo é qual? São Paulo, meu filho. São Paulo. Não, é capital de São Paulo não. É capital do Brasil, não. É, capital do Brasil todo. Falando em São Paulo. Não. Aí que eu tô arrumando um serviço aí. Paga ele, o dos offres. Mas tu chega lá pra tu que ganha fácil. É, uns 10 mil por mês. Passou 10 reais. O cara tá ligando, é mentiroso. Tem nada não. Ah, mas quando tu chegar lá, Flávio, tu vai mandar buscar lá, né? Vou mandar... Eu não vou não, porque eu não gosto, não. Eu gosto da Paraíba, gosto daqui. Eu vou buscar... Eu mando buscar de jato. Eu mando buscar de jato. Eu mando buscar de jato. Porque é o seguinte... Lá eu vou arrumar... Mas que engareana? É. Eu vou arrumar o que? Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Ei, meu filho. Ei, ei. Vem de um tecido não, Ana, tu? Eu não. E amanhã não, vamos fazer a feira de novo amanhã. Eles estão e sentam amanhã. No mercadinho, o cara já deu uma ajuda pra Valquíria. Lá? Vamos fazer a feira amanhã. Aí tu vai fazer feira de novo? Amanhã eu vou também. Ah, pois é, Flávio. Aí tu vai deixar... De verdade mesmo. Ei, de verdade mesmo. Tu já foi em São Paulo mesmo? Já, já, já. É bom mesmo assim lá? É, é. É bom, a vistinha. O caba disse que não ia trocar juiz quando tu não. Que disse que tu não tinha juiz não. É, assim, aí falando que o prédio que é de vinte, vinte e dois andares, parece que é vinte e um. O caba. O caba falando aí. Foi e mandou pra tu, não foi? Foi. E aí, bicho é mentiroso. Tem um de quarenta e cinco lá. Pra onde? Em São Paulo. É um arranha-céu. É, tem um de quarenta e cinco. O bicho é mentiroso, viz? Aí depois diz que o mentiroso é quem? É, eu. Mentiroso é ele. Tem um de quarenta e cinco. O caba disse, Flávio, que tu nunca pegou boi em coisa nenhuma, não. Peguei, peguei boi. Eu só perguntei, Ana, tu vai se falar assim, pega algum boi? Ele não pega esse daqui. Mas o daqui pega ele. É. O daqui pega ele. Mas, rapaz, eu fiquei beijo que o caba desse vinte e dois, vinte e um ou vinte e dois. O que é isso aí, Flávio? O que é isso aí, Flávio? O que é isso aí, Flávio? Flávio, e tu dissesse o que uma vez, Flávio? Eu pedi o ureia de pau, passei vergonha lá. Aonde? Lá em São Paulo. Por que tu passou vergonha? Porque não é ureia de pau não, é ureia fina lá. Chama ureia fina. Mas lá não chama nem ureia fina, eu acho, hein? Ah, lá. É, eu acho que o povo faz lá isso, mas... É ureia fina lá. Eu tenho uma madrinha minha que mora lá, ela sempre faz, que a madrinha faz. É ureia fina lá, conhece. Mas os paulichas mesmo não fazem não, é a cultura do lugar, né? Ureia fina. Tá bom. Vamos esperar a sábado e a gente vai comer um pedaço. Um pedaço? Tem que comer umas dez. E daqui eu vou direto para a Luizão, ele vai contar umas histórias lá, ele vai ter aí em casa. O ureia de pau, aí tu usa o que tanto na ureia de pau? Só farinha de trigo sem fermento, tem que fazer com fermento, mas eu gosto mais sem fermento. Um ovo, se quiser, e leite, se tiver. Aqui quando não tinha o leite, eu vou ter a água. Por que todo mundo é fraco, encher um bezerro daqui para tirar o leite da vaga? Eu não tiro não, eu não tiro não. Aí o cabelo, você compra uma rágua, eu disse, só se eu for a rágua estourar os pedidos aqui, fraco, não tira? Nossa, quando eu tinha rágua aqui, eu era perreado demais, né, Renana? Tira o leite da rágua. Ui, 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 caindo. A urie de pau. Eu quero que tu tenha farinha de trigo com água. Ah, é? Leite não tem, não. Não. Só de sapo se tiver. Se tiver um aqui no sapo ali, eu nem me lembrei de tirar. Tá bom, vou dar um tempinho aqui para ver fraco comendo. Pode, achei esse cabresso quando eu vinha na estrada. Prato que eu pensei esse cabresso? Pra botar engano, né? E é? Sega. Bota você. Vou armar. Nós nossos queridos, nosso carmo hoje não dá, rigada? Graças a Deus, né? Cara, pacão, cara. Tem amassado, tem amassado. Que falam aí bastante. Quando ele vai se botar um perfumzinho, aí mais ele só não sei, tá amanhã. Eu vou também. Mas tu quer ir ou não mais? Não, eu vou não. Não, deixa ele em casa. Meu amor, só que isso aí eu vou. Vai não. Eu vou. Deixa ele em casa. Ah, meu Deus do céu. Ele não vai não, eu tô dizendo. Nós vamos quando a luz foi fria a mão, umas quatro horas, quatro e meia, né, Fábio? É bom, umas seis horas, né? Não, é de noite, o mercadinho tem fechado. E... Ah, vai começar a comer não, vou ver. Como é que foi, Flávio, um ruído da campanha? Para... Para espingar... Para espingar... O homem disse que Flávio era muito bonita, foi? Obrigado. E disse que... Só fome, porque eu já tô fazendo uma baranga. Mas, graças a Deus. Aí mandou fazer uma campanha pra quê mesmo? Ajeita o dente. E sabe o quê? E o cabra nem imagina que Flávio fica chamando a mãozinha que ela não tem dente. É, mas não é não. Ele não fica, né, Ana, ele? É, mas eu tô, vocês acham, vocês acham que... Mas se vocês quiserem ajudar, Ana, vai no pinto de Flávio e ajuda, né, Ana? É, é. Mas, aí, Ana, mas é pra botar uma chapa, como é que arrancar tudo? E se arrancar tudo e não entrar dinheiro, fica a bonguera? Hein, Flávio? Se não arrancar tudo, aí... Eita, Jesus! Porque a velha não começa com uma casa. É, aí tem... Aí fica falta dinheiro, né? Aí, Ana... Fica bonita, bonguera. Eu só com quatro dentes na boca, metade de uma chapa. O povo diz que eu sou bonita e eu bonguera. O povo diz que eu sou linda. Você começava o quê? Com barba que ela fica a bonguera? Sim, também teve outro, também, que diz que eu parece com aquela mulher do... Vim nas garapas. É, em Dandinha, em Dandinha. Não é Dandinha, não. É, Dandinha. É vocês dois, aí, nas garapas e Dandinha, não. É Dandinha, não. É Dandinha, não. É, é. É, não. E a Flávia chega a... Ó. Ela já sabe, vinha. Tu sabe contar um café desse com um pedaço de ureia de pó lá em São Paulo? Rapaz, lá não chama... É ureia de pó, não. Chama ureia fina. Mas sabe quanto é essa ureia fina lá? Sim. Diz que eu invito e conto um café desse. Eu não tô falando, mas sabe a cobrar. Mas como é que tu... Eu já compro tu ureia pra tu fazer, hein? Como pode essa açaí base de escoboa? Eu trabalho. Tá sem açúcar. Tá bom. Não tem pra que coisa doce. Hoje não tem mel de rapadura, não. Quer comer coisa doce, compre rapadura e coma. Fui, tchau, obrigado. E não. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu sigo todos com Jesus Cristo.